Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e o negócio é o seguinte galera, hoje, hoje, Nintendo Direct, saiu hoje, eu não acompanhei ao vivo, eu tava fazendo outra atividade, mas é o seguinte, já tem uma notícia excelente aqui para os fãs de Mario, Super Mario Maker 2, é, pra quem queria ver, tava ansioso pelo game, pelo lançamento, saiu, quer dizer, saiu, foi anunciado hoje, e vai ser lançado junho de 2019, junho desse ano, bom, então se prepare, vamos ver aqui, bom, tem um vídeo com o lançamento, a revelação é a revelação, tem um vídeo aqui que é como se fosse um trailer, né, mas mostrando algumas das peculiaridades do jogo, algumas diferenças, umas paradas de novidades, ó, vou falar uma novidade aqui, uma novidade é o seguinte, é possível criar a ladeira, você vai poder criar a ladeira no jogo, olha que maneiro, isso não era possível, também você vai poder alternar entre os visuais do Super Mario Bros. do NES, que é maneiro, e o mais recente, Super Mario Bros. U, olha que maneiro, cara, sensacional, muito bom, cara, bom, chega de papo e vamos ao trailer. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí